Música Ontem a Secrediunistados deu posse aos conselhos administrativo e fiscal. A gestão dos novos conselheiros será de 3 anos. A solenidade de posse dos novos conselhos de administração e fiscal foi realizada no Clube Esportivo e Recreativo Atlântico. Com a presença de autoridades, a noite foi marcada pela emoção e homenagens da cooperativa que preza pela excelência no atendimento do associado e promove uma gestão cooperativista focada na participação. Adelar José Parmegiani foi reconduzido ao cargo de presidente do Conselho de Administração. Destacou o papel dos conselheiros que tem grande responsabilidade de conduzir a Secrediunistados. Com certeza é um grande momento para a cooperativa, um novo ciclo, como você falou, de gestão. É um desafio para os próximos 4 anos que a gente sabe que é grandioso, não só pelo tamanho da cooperativa, mas pelas oportunidades que nós temos no mercado hoje. e pelo incentivo também que nós estamos recebendo por parte do Banco Central também. Isso faz com que cada vez mais o Conselho pense estrategicamente no crescimento e desenvolvimento e busque essas oportunidades com toda a corragem, vamos dizer assim, que exige muito isso hoje no nosso país. Temos a certeza que vamos realizar grandes, vamos novamente ter grandes conquistas e grandes resultados para a cooperativa. Também foram empoçados os novos conselheiros fiscais da cooperativa que farão a gestão 2019-2022. A cerimônia contou com a presença do prefeito Luiz Francisco Schmidt e autoridades locais. Também se fizeram presentes autoridades da área de atuação da Secrediunistados, além de gerentes, coordenadores e assessores da Superintendência Regional da Secrediunistados. O diretor executivo da Secrediunistados, Elisandro Luiz Marmentini, agradeceu aos conselheiros que estavam deixando o cargo no Conselho da Secrediunistados e pela contribuição na construção dessa grande cooperativa. Ele também destacou os novos desafios. É um momento importante para nós e a cooperativa vem de um crescimento, vem de um desenvolvimento muito grande. Temos grandes desafios pela frente. E esse novo conselho que assume hoje, que tomou posse, ele tem como papel primordial dar esse direcionamento, olhar para o futuro, olhar para aquilo que é a necessidade dos associados e fazer com que a cooperativa continue sendo essa instituição financeira que proporciona para as comunidades, para os associados, um crescimento, um diferencial com produtos e serviços adequados. Então é um momento feliz e a gente tem aí algumas mudanças, mas muito do conselho continua, o presidente Adelar continua também na gestão. Então é um momento feliz para todos nós, mas que traz também muitos desafios aí para os próximos anos. A comissão eleitoral que apoiou todo o processo dos conselhos de forma autônoma e independente também recebeu reconhecimento. É um trabalho muito importante para a cooperativa, pelo processo de decisão, pela condução dos trabalhos, pelo conhecimento que eles vão agregar para nós atendermos os associados. É um papel muito importante. O nosso último conselho de administração teve um papel extremamente importante na cooperativa, de validação dos trabalhos, de validação das propostas que nós devemos ter um conselho de investimento nas nossas equipes, de expansão da cooperativa. E esse novo conselho que vem, vem com um desafio muito grande. Nós temos aí um trabalho de expansão ainda maior agora em Minas Gerais e crescemos, crescemos muito nesses últimos anos, investimos muito nas pessoas. Então é importante que esse novo conselho aí também venha com muito gás, com muita vontade de fazer a cooperativa crescer ainda mais com os pés no chão, com muita solidez. Então é um trabalho muito bacana, muito desafiador para esse novo conselho, mas a gente acredita muito na capacidade deles e com certeza vamos estar apoiando e também contando com o apoio deles para fazer esse ótimo trabalho da cooperativa. O papel dos conselhos é fundamental para o desenvolvimento da cooperativa. O papel dos conselhos é fundamental para o desenvolvimento da cooperativa. O papel dos conselhos é fundamental para o desenvolvimento da cooperativa.